No âmbito do 25º aniversário, a direção como prelazia pessoal do Opus Dei foi organizada um dia de estudo na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma. Esta prelazia pessoal, até agora única no mundo, foi fundada por São José Maria Escrivá de Balaguer, canonizado em 2002, e conta com mais de 80 mil fiéis em todo o mundo. O cardeal Camilo Ruini, vigário do Papa para a diocese de Roma, revela a H2O News o trabalho dessa instituição. A prelazia desenvolve um grande trabalho, sobretudo apostólico, no sentido que consegue penetrar e levar a mensagem de Cristo, o testemunho cristão, a tantos ambientes, cultural, econômico, do trabalho e também da arte, em que muitas dioceses têm dificuldades para entrar. O carisma da prelazia é de ter insistido na vocação universal à santidade, já antes do Conselho Vaticano II, como vocação possível para todo o estado de vida e condição social. Creio que é a contribuição maior que a prelazia dá à vida de cada diocese. Porém, quais são os frutos do Opus Dei? O canel Juan Heranz, presidente emérito do Pontifício Conselho dos Textos Legislativos, os comenta. Os frutos estão sempre na linha da nova evangelização. Os frutos estão sempre na linha da nova evangelização. Como outras instituições, Opus Dei não faz mais nada do que seguir o que é uma necessidade particularmente grave. Nesse período em que se dá uma tendência como fruto de uma ditadura do relativismo, uma tendência ao mimismo, ao materialismo prático. Então é necessário fazer um balanço da mensagem evangélica e levar o ressuscitado ao mundo. Monsenhor Fernando Caris, ficado geral do Opus Dei, sintetiza a mensagem de espiritualidade da prelazia. Não somente todos são chamados a ser santos, a unirmo-nos, a plenamente com Jesus Cristo, mas também que todas as realidades temporais, o trabalho, a família, podem e devem ser um meio para encontrar-se com Deus, para progredir na vida espiritual. Porém, a razão de sendo Opus Dei é servir a igreja, como destaca o seu prelado, Dom Javier Echevarria Rodrigues. O que se busca é servir a igreja em tudo e para tudo, dizia São José Maria Escrivá tantas vezes com pleno convencimento que trazia no seu coração. Se a obra não fosse para servir a igreja, ele não a queria, que Deus então a destruísse.